Então chegou aí, está aqui o Henry da Fauna, Erika e a Coruja que chegou aqui para a gente trazer pela guarda ambiental, toda enrolada em linha de reis de pesca. Infelizmente vamos tentar aqui dar uma... vamos tentar tirar essa linha, para fazer a soltura dela. Toda emboladinha, tadinha. Opa! O pescoço. Desenota que eu estou sem luva, mas não tem como trabalhar nela com luva. E se ela me morder algo parecido, não é uma mordida, não é uma bicada, nem uma agarrada assim tão... tão dolorida, um negócio é salvado. Provavelmente ela deve estar alguns dias sem comer. Vamos liberar essa asa. É um trabalho que não dá para fazer de luva, não é possível. Então uma asa liberada... uma rede velha, ó... É a rede do mar que veio parar na beira da praia. Como ela existe na beira da praia... O ideal é preparar uma água com açúcar, né? Isso! Tem uma seringa aí, não tem? Tem. Tem. Tem que entrar lá no pescoço também. Tem que entrar aqui no pescoço. Tem um pouquinho aqui no pescoço. Você já tem... Onde tem que estar alguns dias sem comer? Quando você pegar um passarinho em casa, ou algo parecido, que ele estava trancado, ou... ou não sei, vem por embarcação, algum motivo, a primeira que você faz é dar um pouquinho de alho com açúcar. Ó, já deu uma bicadinha, né? Tá espertinha. A garra dela dói, tá? Mas, pelo bicho aqui, vale a pena a gente tomar uma garrada, uma bicada, pra salvar. Deixa eu olhar a caixa. Opa! Agora, ó, escutou o estalo, tec, 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 tec. Esse estalo, deixa eu acabar primeiro. Esse estalo, é que ela tá dizendo, ó, vou te matar. Ela tá dizendo pra mim que vai me matar. Tá brabinha, é isso que a gente quer. A gente quer que ela esteja brabinha mesmo, pra poder... Esse estalo e piscar de olho, não é boa coisa pra curar não, tá? Ela tá me xingando de alguma maneira aqui, me... Não deseja, não, amor. Uh, já doeu, já senti. Já senti que doeu, tá? Agora tá pronta pra soltura, não vai precisar de... Deu uma linhazinha. Não, não, ela já é adulta, já. Já dá pra juvelir, já dá pra... Opa, soltou. Soltou, neném. Agora tá na hora de você dar aquele show me dando uma bicada, ou então me dando uma agarrada. Agora sim, agora nós vamos para... Olha a madeira, dedeirazinho de... Vamos dar um reforço de glicose pra ela, só pra ela... Aqui vai equivaler a um soro, entendeu? É... Um reforço glicogênico pra ela... Um reforço de glicose, desculpa. Pra ela poder... Se hidratar com a água... E... Também ter alguma fonte de energia. Nossa... Ela... É uma árvore de rapina, né? Então ela... Agarra com... Ela tem essa facilidade, e isso aqui dói muito, pura. Mais... O olho dela já melhorou, tá vendo? Tá... A pupila já tá dilatando... Ou seja, ela já tá... Deixa eu pôr o olho. Mais um pouquinho só pra ela... Fernando, vai me soltar? É que eu busquei. Mais um pouquinho... Muitoso? Tá... Pessoal, quando você for... Até pra quem alimenta pássaro... Ou vai dar água de bebê pro pássaro... Você tem que colocar a seringa... Mais dentro da... Da goela do bicho, digamos assim, tá? Pra não afetar a respiração... Se não matar o bicho afogado, ok? Não tem problema não que eles têm uma boca muito grande... E engolem alimentos inteiros. Esse animal é um animal que engole o alimento inteiro, tá? Vai comer um... Um pequeno pássaro, um morcego que ela pegar... Se der bobeira, não engole o alimento inteiro. Faço, faço, ok? Vou pegar a última seringada... Porque eu tô sentindo o papinho dela já... Com uma mexida... Ok... Vamos ver se você tá segurando bem... Ah! Não é meu dedo não... Se fosse meu dedo... E agora, bebezinho? Tá pronto! Tá hidratada... É um trabalho bacana, né? Da Secretaria de Ambiente com a Guarda Ambiental... Aqui de Macaé... E... Vai ser devolvido pra natureza... Não se mete mais com a rede... Não se mete mais com a rede... Essa penuja aqui é mó barata... Ela é super sensível... É o tato do bicho... É o tato do bicho... A equipe da fauna... Vai fazer a soltura... A representante pela Wenger... Isso aqui tá correndo... A Guarda Ambiental... Aqui de Macaé... O bicho já tá beleza... Já tá... Já fez assim no quarenteno... Essa coruja... Ela não é noturna, tá? Ela também caça à noite... Meio urbano, por exemplo... Onde tem luz de poste... Ela costuma caçar também ali... Caça caranguejo... Morcego... Existe relato até dela comendo... Resto de lixo... Ela é atraída também por ratos, né? Nesses ambientes urbanos... É uma coruja que se deu muito bem... Com a presença humana... Uma espécie que se deu muito bem... E... Claro... Como tá na presença do homem... Também sofre... Com as mazelas, né? Do... Do... Do nosso descarro... Então linha de pipa... Essa aqui foi linha de... Esca, né? A rede que arrebentou no mar... E ela mora perto da praia... É uma rede que arrebentou no mar... E acabou prendendo esse bichinho lindo aí... Maravilhoso... Tá um pouco assustada... Ó... Que olhão... Vou dar um zoom... Que imagem linda, ó... É uma oportunidade única... Poder... Falar um pouco desses bichinhos... Ó... Tá se limpando... E aí bebê... A gente tem... Tem que ter muito cuidado... Opa... Com esses bichos... Porque ela é uma juvenil... E o problema de curu... De ave de rapina... Quando você pega... Ela faz uma coisa chamada imprinte... E depois a gente não consegue mais soltar... Ó... Vão voar... Vão voar... Vão voar... Então se ela não voar... Vamos levar... Vamos levar de volta... Pra quarentena... Não vai voar... Ó Wander... Pode pegar que ela não vai voar não... Vamos... Vamos voltar pra quarentena... Ela vai pra um viveiro... Onde ela vai... Ser tratada... Vamos dar uma carinha pra ela... E depois que ela estiver voando dentro do viveiro... A gente volta... Certo Wander? Certo. Certo. T생em! T생em! Tens!